Música Aprender sempre, terceiro ano, ensino fundamental, matemática. Sequência didática 1, aula 6, o valor dos pontos no jogo de boliche. Aula 6, o valor dos pontos no jogo de boliche. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas usando as peças de um jogo de boliche. Número 1. Para jogar boliche, precisamos de bola e peças, também conhecidas como pinos. Os 10 pinos são colocados em pé e a bola é arremessada. Ganha o jogo quem conseguir derrubar mais pinos nas rodadas. Tiago e Mateus decidiram jogar, mas antes ficaram observando as jogadas na pista 1. Então, aqui nós temos pista 1 e os pinos estão organizados em grupos de 10. Então, aqui nós temos 10 pinos, 10, 10 e 10. Letra A. Dos 40 pinos colocados nas 4 rodadas, 33 pinos foram derrubados. Quantos pinos ficaram em pé? Vocês irão utilizar a estratégia de vocês e colocar a resposta neste espaço. Letra B. Dos 40 pinos colocados nas 4 rodadas, 33 pinos foram derrubados. Quantos pinos ficaram em pé? Então, olha só. 43 foram colocados e 33 foram derrubados. Então, 40 menos 33, 7. 7 pinos ficaram em pé. Letra B. Tiago e Mateus resolveram jogar e ao terminarem a partida, verificaram que dos 60 pinos colocados em todas as jogadas, derrubaram 47. Quantos pinos não foram derrubados? Então, aqui nós colocamos 60 menos 47, que é a quantidade que eles derrubaram. 60 menos 47, 13. 13 pinos não foram derrubados. Observem e faço a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!